Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gamecarfan.com.br Acesse o nosso site Capitão Avery Você certamente já teve dias melhores Ah, roupa chique, tipo um uniforme Você era a guarda aqui, não era? Bom trabalho Mas o que foi que aconteceu? Boa pergunta E se... se não tiver sobrado o tesouro? Gastarão tudo em piso de mármore Então os colonizadores descobrem que o dinheiro já era E ficam bravos É, pode ser Tá vazio O que é isso? Manifesto antigo Muito tesouro O que é isso? O que é isso? Tem um monte de prateleiras vazias aqui Achei alguma coisa E a carta ainda está intacta E a carta ainda está intacta Nathan, aqui? Nathan, aqui Nathan, dá uma olhada E aí, Nathan, dá uma olhada O que achou? Grana de libertália Grana de libertália O que é isso? E aí, que é isso?